Na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem voltou à rua Meireles Xavier, no bairro Pedras, em Itaitinga, Manu. Olha, os moradores, José, ainda estão muito assustados, não tem como ser diferente, né? Com esse tiroteio que aconteceu dentro aí dessa oficina. As vítimas continuam hospitalizadas, mas o que preocupa é o que vai acontecer a partir de agora. E a temeridade dos moradores é exatamente essa. O sentimento é de medo entre os moradores aqui da rua Meireles Xavier. Nós estamos no bairro Pedras, no município de Itaitinga. Tudo aconteceu do lado da sua residência. A senhora chegou a ouvir os disparos? Cheguei, eu ouvi, né? Só não vi foi eles, né? Só não vi o carro porque eu estava na minha casa ali e eu não quis sair para vir para cá, né? Eu não quis sair por volta de que horas? De quatro e meia para cinco horas. A senhora estava em casa quando de repente ouviu os tiros? Quando eu vi os tiros, eu estava ali na casa, né? Porque quando eu vi os tiros, eu pensava que era um carro de... Aqueles carros que soltam fogo, né? Mas que nada, quando as meninas gritaram, mamãe, é bala! É bala, era todo mundo correndo. E atirou, pegou no carro, pegou de bastual, pegou cinco pessoas, né? Aí de repente, botaram ele no carro e levaram para o bastual. Já estão internados eles lá. No canto aqui da parede estava o senhor com o filho dele. Era, com o meninozinho na perna. Aí depressa o homem corre para dentro, quando ele olhou, o bichinho estava com a perna. Baleado? Foi baleado na perna, o menino? E o outro senhor foi baleado na perna e na coluna, né? Que a bala estava na coluna dele. Quantos homens chegaram aqui? O que a senhora sabe a respeito dessa situação? O rapaz que estava disse que eram três homens que chegou no carro, né? E já saíram atirando? E já saíram atirando e saíram atirando aí para o cura da pista, né? Eles saíram aqui pela rua atirando? Foi a mesma rua, perra a curva aí mesmo e daí ele voltou. Foi muito bom de comer, muito. Nunca esperam, sei que na minha casa eu tenho 68 anos, meu tempo. Nunca esperam, sei que fosse uma corra dessa. Foi formado para quem eram os tiros? Sabe não. Era para algum cliente que estava aqui? Ninguém sabe, né? Que eles disseram que era a polícia, né? Não é que era a polícia fazer isso, né? Porque quando eles vêm, eles vêm assim, né? Logo após os disparos, os criminosos, eles fugiram em direção aqui às ruas adjacentes, próximas aqui da rua Meirelles Xavier. E eles fugiram ainda atirando de acordo com a população. Inclusive, informaram os moradores que existem câmeras de segurança em um estabelecimento e que essas câmeras, elas certamente flagraram o momento da fuga dos criminosos. O momento em que eles saíram aqui por essa rua, Rua Meirelles Xavier, ainda atirando. Sentimento de medo dos moradores que até agora afirmam não saber o motivo dos disparos. Eles não sabem qual seria o alvo dos tiros, se seria algum cliente que estava no interior do estabelecimento. Portanto, é um caso envolto em muito mistério e que deixou cinco pessoas baleadas, entre elas uma criança, um inocente de pouco mais de dois anos de idade. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. A gente, é impressionante realmente o que tem acontecido lá na região do município de Calcaia, ou de Itaitinga, né? É triste a gente ver a população em meio a essa situação, porque como a gente bem disse, muitas pessoas aqui de Fortaleza têm comprado casas naquela região, as pessoas têm migrado para morar na região metropolitana buscando mais tranquilidade e aonde elas achavam que tinham, mas teriam mais tranquilidade, infelizmente o que está acontecendo é o inverso, porque infelizmente a bandidagem também está migrando, buscando criar asas nesses locais e aí dominando essas áreas. A gente espera uma resposta aí da polícia para esse absurdo que aconteceu aí na tarde de ontem nesse município. Agora quem tem um recado...